Estranho. Tô subindo ainda. Ah, ali. Ah, esse gel é bem branco, hein? Vamos lá! Espera aí. Vamos lá, dispensa esse gel em tudo quanto a canto. Ah, dispensa. Vai lá, mais gel aqui, gel ali, gel pra todo mundo. É, gel da feliz. Ah, não é se não dá certo. Nossa, esse daqui tá muito branco, velho. Aí, aperta mais um pouquinho aqui. Foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá, eu entro por aqui, né? Ai, que coisa, eu preciso de mais gel aqui, gel aqui, gel aqui, gel aqui, gel aqui. Pinta tudo branco. Um pouquinho de gel ali, gel ali, gel ali, gel ali, gel caindo pra cá. Vamos lá, mais gel. Opa, meu mouse vai quebrar daqui um dia desses. Vamos lá, pintar tudo de branco. Olha que bonito, hein? Beleza, a gente joga um pouquinho de gel ali, gel ali, gel ali, gel ali, gel ali também. Ali, 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 ali. Preciso de gel pra tudo quanto é canto, hein? Olha, vai tudo ficar branco agora. Agora eu vou poder jogar portão em tudo quanto é canto, finalmente. Eu não tenho a mínima ideia de onde eu tenho que ir. Eu só tô fazendo isso só pra... Ah, tá bom, né? Nossa. Como é que é? Eu tenho que chegar ali em cima através disso daqui. Só que preciso pegar velocidade, então eu jogo ali. Falta gel. Tá aqui entrando. É, tá. Uma linha. Não, pra pouco tem que entrar ali. Isso. Mais um pouquinho de gel. Isso, obrigado. De preferência, eu queria jogar gel ali em cima, só que eu acho que não vai estar. Deixa eu ver. Vai mais alto? Não. Não, ele não vai mais alto. Bem, a gente joga gel aqui, né? Ele joga gel até aqui, meu Deus do céu. Isso daqui tem gel em tudo quanto é canto. Ixi, é chovendo gel, hein? Não faz tempo que eu joguei isso daqui. Ah, é uma audição. Deixa eu passar pra aqui. Ah, eu posso entrar ali. Não foi uma boa ideia. Ah, é, enfim, né? Vamos lá. Então, acho que eu sei. Eu tenho que jogar o portal ali, né? Portal aqui. E daí? Não. Pera aí, que meu microfone ficou horrível. Ixi. Como é que eu faço isso mesmo? Porque eu esqueci, meu? Hum. Eu não tô lembrado, viu? Pera um pouco. Ah, já. Essa ideia é melhor. Que horrível tá, meu fone, mano. Simbora, então. Coloca aqui, por favor. Ah, achei de novo. Nossa, isso aqui vai ser chato, hein? Não, não tô lembrando como é que foi que eu fiz isso. Então, a gente joga aqui. Ah, por um centímetro. Dá uma audição. Eu não tô lembrando como eu fiz isso. Aqui. Ah, não. Não. Não é isso, não. Eu preciso pegar a altura. Como é que eu vou pegar a altura, hein? Vamos lá, né? Uh! Uhum. Vamos pensar, então. Enquanto a gente sobe e desce. Aham. É, não. Não parece ser lá muito atrativa essa opção. E essa giléia maldita. Deixa eu diminuir o volume dela. Ah, bem melhor. Realmente não tô lembrado. Será que lá é o mais alto que eu posso chegar? Deixa eu subir aqui. Pera um pouco. Eu acho que eu consigo colocar giléia ali. Pera um pouco. Não ali. Ali. Ah, foi, hein? Beleza. Cheguei a um lugarzinho um pouquinho mais alto. Ah, tá. O que que tem aqui? Não, não. Pera aí. Sai daí, portal azul. Beleza. Agora a gente joga o portalzinho ali, né? Hum, hum. É, mas isso aqui não é altura suficiente pra eu... sair voando ali pra lá. Preciso de mais altura. Preciso chegar mais alto. Oxe, eu esqueço sempre, hein? Ah, não é velocidade suficiente. Como é que foi que eu fiz essa maldição? Será que eu tinha que pular pra cá? Não, não ia dar certo. Eu não me lembro, mano. Seriamente, eu não me lembro. Tinha alguma coisa aqui em cima que eu tinha que jogar? Será que eu tinha que jogar alguma coisa ali? A geleia ali, né? Não. A geleia não vai muito forte pra chegar lá em cima. Ela não chega tão alto, ó. Ela nem toca lá em cima. Eu acho. Aí, ela não toca. Deixa aqui, né? E aí, bora. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Beleza, agora jogar um pouquinho aqui atrás. Não pinda o cano, né? Poxa vida. Ah, agora foi. Ah, interessante. Agora foi. Agora vamos ter que fazer isso do outro lado. Ah, aqui também vai. Por que desse lado não vai? Ah, foi. Beleza, então fica lá, portal. Fica. Laranja? Laranja, tem que mudar de posição. Aí, beleza. Obrigado. E agora sim vai dar. É o laranja que eu tenho que jogar, né? Ui. Eu acho que... Aí. Uuuu. Não. Ah, é. Palhaço, viu? Sou muito burro. Nossa. Ah, tá. Beleza. Um. Peraí. Ah, não é o azul que eu tenho que jogar ali, meu? Ah, maldição. Agora que eu lembrei, vai ser difícil de fazer. Joga o portal ali, meu Deus do céu. Tá difícil, hein? É, joga o portal ao contrário. Peraí. Isso, ali. Ali. Mais um pouquinho pra esquerda. Isso. Uuuu. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Beleza. Você parece que eu errei assim, ali. Tá ao contrário. De novo. Peraí, 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 peraí. Eu tenho que minar bem, tenho que minar bem. Fiz errado. Onde foi que foi aproveitar meu portal? Onde foi parar meu portal? Onde foi parar meu portal? Ah. Ixi. Foi longe, hein? Beleza. Aham. Agora a gente joga aqui. Peraí. Peraí, ali. Não, não. A gente precisa passar duas vezes, eu acho. Um. Ah, filha. Ó, tchau. Eu falei duas vezes. Por que que fui passar só uma? Beleza, obrigado. Não. É, é isso que eu pensei que ia acontecer. Joga o portal bem. Tem que jogar o portal bem. Isso. Aqui deve dar. Bem ali, ó. Onde foi que eu joguei meu portal? Não, ele tá errado. Peraí. Peraí. Amunição. Maravilhão. Fof. Droga, viu? Vai lá, portal. Preciso jogar mais coisa lá, é? Opa. Eu só tenho uma posição disso daqui, certo? Um. Peraí. Um. Dois. Peraí. Beleza. Agora vamos jogar bem embaixo aqui. Beleza, tá certo. Quase, né? Tá, 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 tá. Tá de zoeira comigo, né? Dá uma hora. Cai mais, vai. Ah, tá, enquanto eu tô olhando pro meio, ele vai ficar certo. Não, mas não é isso que eu queria fazer. Oh, maldição, viu? Ah, coisa chata. Eu vou colocar mais essas coisas lá em cima. Pronto, tá resolvido. Cuidado mais disso daí, vai. É pra preencher essa coisa toda aí em cima. Isso, mais, mais. Isso, beleza. Bem aqui embaixo. Beleza, tá bom. Peraí. Um. Um. Um, dois, três. Maldito, você tá inclinado. Não é pra ficar inclinado. Peraí. Um, dois. Ah, fala com a chapa, viu? Meu Deus do céu. Ah, eu quero ficar aqui lá em cima. É. Buidinho. Mas se eu ficar olhando pra baixo, eu sempre vou acertar. Mas se eu olhar pro lado, eu não vou acertar sempre. Por que não quer ficar aqui, hein? Tem que jogar bem aqui em cima, aqui no meio, aqui do lado. Meu. Ah, e agora foi. Um, dois, pa... Aleluia! Finalmente. Demorou muito tempo. Acho que foi dois vídeos só ali. O que que tem aqui? Tem um telefone aqui? Não, ninguém tá ligando. Não, tem alguma coisa aqui embaixo, escondida. Não. Vambora, então. Saída. Uhum. Me deu pra ver. Não. Uau. Uh! Ah, não. Ah, é que é fácil. Eu só subi, pelo menos. Poxa, eu já cheguei? Não, não cheguei, não. Tem mais lugar lá em cima, tem lugar mais lá em cima. Aham. Ali. Então agora a gente volta. Ah! Ah! Ah, um elevador aqui. Eu preciso subir, hein. Não, não é subir. É outra coisa. Eu preciso jogar o meu portal aqui. E fazer isso. Uh! Quase que eu erro. Quase que eu erro de novo. Ah, acertei. Simbora. Eu não poderia abrir a outra parte. Eu não acredito. É, isso é um bom plano. É um bom plano. Bom plano. Eu tô tentando pensar em uma forma de a gente subir lá em cima primeiro, né? Não? Não é ali, não? Tá. É, eu suspeitei que isso fosse acontecer. Hum. Tô tentando me lembrar como que eu passei isso daí. Dá pra jogar portal aqui, né? Ah, é, tá. Verdade. Então, aham. A gente vem aqui. Vai daqui, né? Então, eu jogo o portalzinho ali em cima e pula lá pra baixo. Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. É, precisa de gelé. Ah, achei. Tchau. Errei. 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 Chegamos aqui, ali tem outro portalzinho. É, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu acho. Foi mal. Uh, ali. E vambora. Agora eu me lembrei dessa parte chata. Eu não consigo subir lá. Seria bom se eu conseguisse. Vou parar de gravar por aqui. Depois eu continuo mais tarde.